Futebol é na 105. Saída com o Peixe na Vila, a Pital Árbitro. Bola rolando a partir de agora vamos juntos no Futebol 105 FM. Futebol na 105. Santos em campo no subestádio da Vila Belmiro, sexto colocado, encarando o Bahia, décimo quinto colocado com dezenove pontos. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. É o futebol da 105 FM, porque você já sabe, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. A emoção do futebol. Meteu na ponta, abraçou o Teudo, partiu para cima, para o marcador, girou, balançou, levou para o fundo, cruzou, fechou, caiu o Jorge, entrou, tocou, matou, vai, gol! 105 FM. Gol! Gol do Santos! Gol do Santos! A continuidade é outra, mas não passou por Matzson! Atento, elemento surpresa, pisando dentro da pequena área. Junto com ele, o marcador chega, primeiro Matzson para meter para o fundo do gol. Aperta o placar da Vila! Agora, 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 quem a bola é? O Santástico Matzson! Nove minutos, primeiro tempo, está registrado! Um para o Santos, zero para o Bahia. Douglas, não chora não, goleirão, a bola dormiu. Vamos na sua rede! A emoção do futebol! 105 FM. Voltou dentro da grande área, Lucas Veríssimo, um bolão para a Jobsonária, dominou, limpou, fintou, rolou para Amarinho, bem esquerdo, bateu, é gol! 105 FM. Gol do Santos! É do artilheiro Marinho, tem a 11, estampada na camisa! No cruzamento do diamante, o goleirão bateu roupa, não conseguiu defender. O Lucas Veríssimo rolou para o Jobson, que fintou primeiro, fintou o segundo, teve a calma, tranquilidade, aí ele rolou para Amarinho, que dominou na entrada da grande área e meteu o pé esquerdo na bola para ampliar para o Peixe, a bola ainda desvia do zagueiro do Bahia. Se tem Marinho em campo, tem gol do Santos na fila. Marinho, agora, 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 quem da bola é o Santástico, o gol é de Marinho. 26, primeiro tempo está registrado. Santos, 2 e 0 para o Bahia. Douglas, não chora não, goleirão. O abonador vira o fundo da sua rede. A emoção do futebol. Olha o Bahia ali no Paraíba, no fundo, levantou, cruzou, Daniel vai marcar, bateu no canto, é gol! 105, o FI. Gol! 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 Do Bahia! Daniel tem a 8, estampado na camisa. Jogando pela direita do Nino Paraíba foi driblando, invadindo a área pela direita, no limite, ele cruzou para trás. Ninguém tirou, houve uma falha de um zagueiro do time do Santos no cruzamento do Nino Paraíba. O Lucas Veresco não tirou, e o Daniel Lopérez também não tirou, e o Daniel praticamente na risca frontal da pequena área, bateu para o gol. O João Paulo ainda tocou na bola, mas não o suficiente para evitar o gol do Bahia. para voltar para o jogo, o tricolor da Boa Terra, Daniel, 27, o primeiro tempo está registrado. O Bahia marca o primeiro, mas o Santos tem dois, e o João Paulo não chora num goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. A emoção do futebol. Um belo jogo na vila, quando você dava o destaque. A emoção do futebol. Em falta, tem uma brigação para fazer a cobrança, rolou o Marinho, o Jops, o Matheus, para o gol, e, 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 o goleiro falhou. 105, no futebol. Gol, 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 gol. Gol do Santos! Jopson tem a oito Estampado na camisa da falha Bisonha do Douglas Na cobrança de falta Um chute fraco O Marinho pisou na bola O Jopson cobrou Entra a barreira, a bola passou O Douglas tentou espalmar E não conseguiu Falha do goleiro O Santos não tem nada a ver com isso Amplia o placar da Vila Agora, 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 agora Quem dá bola é o Santos Frangaço do Douglas Gol do Jopson Faz a festa, a torcida Santássica, a torcida de Vila Belmiro O Santos marca o terceiro gol Com o Jopson 36, primeiro tempo Está registrado Um, dois, três Para o Peixe Um para o Bahia Douglas, não vou falar nada Para você Não chora não A bola dorme no fundo da sua rede Vem para a cobrança do time do Santos Marinho bem esquerdo na bola No capricho Defesaça do Douglas Aí ele se revimiu da falha clamorosa Voou de mão trocada Meteu para fora Na ótima cobrança do Marinho Edson Rufino A ótima cobrança do Marinho Buscando ali o canto direito A defesa maravilhosa do goleiro Douglas Jogando pela linha de fundo Batida foi bonita E a defesa também Jogando para a Pituca Pituca dominou Limpou Fintou Rolou Para Soteldo Deixou o passado Para Felipe Jonathan De primeira Bateu Para o gol Espalma Douglas Mete a bola para fora Na cacetada Chute forte Venenoso Chute do Felipe Jonathan A bola vai embora Escantei o Rufino E a bola que veio da direita O Pituca Ajeitando para o Soteldo Deu um toquinho E o chute A finalização do Felipe Jonathan Goleiro defesa parcial Bola pela linha de fundo Escantei Madson A Sandri Sandri ajeitou Dominou E não há tempo Para mais nada A pita ao árbitro Termina o jogo Na vila Mais uma vitória Do Peixão Agora 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 Quem dá bola É o Santos Madson Marinho Jobson Daniel Fecha para o Bahia O Santos Mete 3 a 1 No tricolor da Boa Terra E vai a 30 pontos Vitória do Peixe Que você curtiu Aqui na 105 FM